Música em sala de aula, aliás, em aulas online. O programa Educando pelos Caminhos da Música, da Secretaria de Educação de Jacareí, oferece aos alunos da Rede Municipal de Ensino capacitação em musicalização como atividade complementar. Que alegria é te ver aqui, que alegria é te receber, que alegria quero dividir. Olá pessoal, eu sou a Elis Molina, sou orientadora pedagógica do projeto Educando pelos Caminhos da Música. A musicalização infantil é muito importante porque ela ajuda no desenvolvimento cognitivo da criança. Ela consegue ter uma compreensão melhor, principalmente em relação sobre números de matemática, somas, subtração, multiplicação. Então isso facilita ao decorrer da vida dela. E também a questão da coordenação motora, ajuda, concentração é muito importante. Toda essa parte das relações mentais são fortalecidas para aquilo que vem na sequência. Porque o nosso cérebro é formado por neurônios, o neurônio tem que ter músculo, músculo para aguentar o que vem cada vez mais complexo. O projeto, desenvolvido durante a pandemia, permite que o contrato da Secretaria com a Ossija, a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, seja mantido. Para isso, monitores, que são alunos de nível avançado da orquestra, desenvolvem videoaulas que se unem ao conteúdo dos professores da rede. Então foi uma forma de a gente dar continuidade no contrato e garantir também esse trabalho mais efetivo, vamos dizer assim, na área de musicalização. Porque os professores de artes já fazem, os professores da sala, aqueles que têm mais aptidão por música, já fazem, mas não são todos. Agora, os episódios estão disponibilizados para todos os professores da rede. As aulas são para diferentes faixas etárias e ensinam de forma lúdica sobre instrumentos, ritmos, percursão corporal, percepção musical e canto coral. E todas possibilitam a interação das crianças com os familiares. Gilson é saxofonista e um dos monitores do projeto. Para ele, o universo online é um desafio muito diferente das aulas presenciais. Trabalhar o lúdico, a questão de a imaginação da criança, olhando numa câmera, é totalmente diferente sem aquela interação presencial, sem aquela resposta imediata que a gente tinha na sala de aula com eles. Então a gente tenta ser o mais direto possível dos nossos vídeos, tentar o trabalho ser o mais específico, sem perder a magia que a música traz dentro da sala de aula, para que eles, de forma simples, consigam entender o que a gente quer passar para eles em cada atividade que a gente se propõe a desenvolver. Além do desafio de criar conteúdo, é preciso também respeitar os protocolos sanitários para conter o avanço da pandemia. A pré-produção disso tudo que é mais trabalhosa. Para um vídeo de cinco minutos, nós temos praticamente dois, três dias de trabalho. Ainda tem um ensaio para o vídeo, ainda temos todos os cuidados em relação à Covid. Então a gente está tentando fazer da melhor maneira possível, o mais simples possível, para que os pais que estejam assistindo participem com os filhos. As oficinas de musicalização estão disponíveis na plataforma educajacarei.com.br na sessão de projetos. O conteúdo é livre, acessível para qualquer pessoa que se interessar por educação por meio da música. Legenda por Sônia Ruberti